Música Volta água pra comer e pra banhar fogo na rua Uma resposta vamos dar, é assim que está em São Paulo Veja a situação, a tucanada no poder não se importa com o povo Trabalhador e juventude na rua vai lutar Contra essa tucanada que só quer privatizar A água é direito, não é mercadoria Fora a tucanada que nos ferra todo dia Volta água pra comer e pra banhar fogo na rua Uma resposta vamos dar, é assim que está em São Paulo Veja a situação, a tucanada no poder não se importa com o povo A crise da água é uma crise que se soma a uma série de outras crises Como a crise da segurança, a crise da habitação E a crise da educação, a crise da mobilidade urbana E é por isso que nesse ato aqui Nós temos trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde Trabalhadores da segurança, trabalhadores da mobilidade urbana Do transporte público, tá certo? E é com a unidade desses trabalhadores que nós vamos conseguir superar essa crise E exigir medidas do governo, do estado Que não prejudiquem ainda mais o povo pobre Dizer que a Federação Única dos Trabalhadores A CTB, dos movimentos populares que estão aqui O MAB, a Federação de Movimentos Populares O pessoal do Levante Popular da Juventude Enfim, todos os movimentos, todos os sindicatos estão de parabéns E nós vamos mostrar pro governador Que enquanto não tiver alternativa pra tirar a população dessa crise Nós não vamos sossegar É só entrar naquele portal de transparência E a gente vai ver o quanto que o governo investe em saúde E quando chega em São Paulo, a coisa não anda Isso é tudo reflexo de um governo que não quer nada com nada Com a classe trabalhadora Por isso, nós da Central Única dos Trabalhadores Temos que buscar cada vez mais o apoio da classe trabalhadora Seja nas fábricas, nos escritórios, nos bancos, nas escolas, nos bairros E começamos a fazer o que a menina estava cantando aqui Nos unimos pra derrubar esse governo escuro aqui do estado de São Paulo O MAB é um movimento que organiza as populações afetadas pelas barragens Pra lutar pelos seus direitos Mas também luta em defesa de uma energia pública Luta pra baixar as tarifas de energia elétrica Luta contra a privatização da energia e da água Por isso que nós temos como lema A água e a energia não são mercadorias Em São Paulo, pela irresponsabilidade do governo de São Paulo, do Alckmin Por não ter investido no sistema de abastecimento de água Vai causar um grande problema pra população Que é o racionamento de água por um longo período Os reservatórios estão vazios e a população vai sofrer com essa irresponsabilidade E isso é fruto de uma política adotada na questão do saneamento básico de São Paulo Que prioriza os acionistas, prioriza o lucro dos empresários e de parte que controlam parte da Sabesp E deixa o povo agora tendo que ficar sem água Estamos fazendo essa manifestação hoje E temos como intuito entregar uma carta compromisso Ao secretário de recursos hídricos do estado de São Paulo Chamando atenção pela crise da água que está instalada hoje no estado de São Paulo Chamando atenção pela falta de investimentos e compromissos que a Sabesp tinha assumido Com o governo do estado de São Paulo e com a população E que nenhum desses compromissos foram cumpridos O problema é que o modelo de gestão do estado de São Paulo O modelo de desenvolvimento do estado de São Paulo está corroído O sistema de segurança pública, por exemplo, está corroído Não tem mais, está falido Portanto é preciso que haja um outro modelo de gestão na saúde pública Na segurança pública, na educação pública Ou seja, todas as políticas públicas do estado de São Paulo Estão fadadas a morrer porque ao tempo cuidou de desgastá-la E o governo do estado de São Paulo não cuidou de renovar essas políticas De criar mecanismos que pudessem dar segurança pública para a população Vizinho, fogo sirulista Ele vai agora para a população A faculdade não vai cair A faculdade não vai cair Quero cumprimentar Já tem muito prefeito A faculdade não vai cair e que nós não podemos deixar de responsabilizar por todos esses apagões o governo do Estado. A Cantareira foi produzida, ele foi construído para matematicamente durar 30 anos, isso em 1974. Acontece que em 2004 o sistema entrou no limite. As obras que estão sendo feitas hoje, aquelas obras chamadas de São Lourenço, o sistema São Lourenço que devia ter sido feito há 10 anos atrás, tem um atraso de 10 anos, o Estado não se mexeu, o Estado transformou água em mercadoria, o Estado não está interessado em fornecer água para a sociedade, para a sociedade paulista, está interessado em vender água, para arrecadar dinheiro, para poder bancar banqueiro, para poder bancar capitalista. Hoje nós sabemos, com todas as declarações que a gente tem, nós sabemos que o povo de São Paulo está sofrendo e o povo não tem água, principalmente na periferia. E a solução tem que ser para todos. E nós lutamos para que todos sejamos iguais e tenhamos ao mesmo tempo as mesmas coisas e os mesmos direitos. Estamos aqui em frente a CETESB e a SABESP, no ato da CUT, dos movimentos sociais contra a falta de água em São Paulo. Temos uma carta, compromisso para ser entregue para o secretário, onde ele se compromete efetivamente a colocar em prática os planos já traçados anteriormente, para evitar o caos da água. Inclusive com investimentos do PAC, do governo federal, que para quem não sabe, investimentos nos recursos hídricos do PAC, o estado que tem mais investimento do PAC federal é São Paulo. E São Paulo está nessa crise extraordinária da falta de água. A crise da água não é só uma crise para beber água, tomar banho, fazer comida, isso já é muito grave. Mas imagina a crise econômica causada na indústria de São Paulo sem água. Sem água não tem energia. Sem água não tem produção. Como é que as empresas não produzem sem água? Então, o governo do estado de São Paulo, que já está paralisado há mais de 20 anos, agora com essa questão da água, ele se sepulta de uma vez. Porque não é uma questão do governo, é uma questão do Brasil. Não tem desenvolvimento do Brasil sem São Paulo. Esse ato, ele tem uma importância fundamental, do ponto de vista mesmo, da defesa da água do estado de São Paulo. Eu acredito que a gestão do PSDB é uma gestão que não se apresenta como capaz de resolver problemas estruturais. Porque quando você tem a possibilidade, a falta de água, você vai na perspectiva de faltar energia elétrica. Porque a energia elétrica é gerada pela água. Então, há uma cadeia de problemas que decorre dessa falta de gestão do PSDB no que diz respeito a investir em infraestrutura para que não faltasse a água. Eles falam tanto em choque de gestão, de fato, está havendo choque de gestão para a população, que daqui a pouco vai acabar tomando banho de canequinha. Então, os movimentos populares todos, a Central Única dos Trabalhadores, mesmo a POSP, estando aqui, é estar mesmo por conta dessa consciência que a gente tem. A POSP, estando aqui, a POSP. A POSP. A POSP. A POSP.